A Petrobras anunciou ontem uma nova redução no preço do diesel vendido às distribuidoras. A partir de hoje o litro do diesel passa a ser vendido a R$ 5,19, uma redução de R$ 0,22 ou 4,07% em relação aos atuais R$ 5,41. Os preços dos demais combustíveis seguem inalterados. É a segunda queda seguida anunciada no preço do diesel após uma trajetória de alta que vinha desde julho de 2021. Na semana passada o valor do litro do combustível foi reduzido em 3,57%. Com isso apesar das duas quedas seguidas o preço do diesel vendido às distribuidoras ainda é 55,39% maior que o praticado no final de 2021. O diesel está entre os itens que mais pressionam a inflação brasileira.